Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Rewards no desafio do Gelo Marinho 2.0 e a galera já tá vindo já aí ó já tá vindo firme e forte é o Eduardo tá consertando ali peraí que eu tenho que fazer um negócio aqui que eu ainda não fiz né eu preciso remover a área interna essa área aqui ó essa área que eu tenho que remover certo pegar todo mundo aqui a Ana já tá até ali esperando porque eu tinha que abrir a porta aqui né faltava abrir essas duas portas aqui eu reconstruí elas não pode esquecer toda vez reconstruir a parede e aqui vai ser tranquilo viu aqui eles não vão fazer muita coisa com a gente não xg vem para cá Esses bichos aí são muito fracos vou ficar na parte de trás aqui e você pode voltar a dormir você ajuda aí filha indiana um por um até acelerar aqui ó e eu vou atacar as granadas já agora pode tranquilidade total é esse aqui passou vou te falar vamos usar aqui a mira aqui porque eles estão também descoordenado aí a coisa você vai ajudar eu tô tomando tiro de graça aqui mano de graça de graça de graça então porque ele saiu tá da linha reta aqui ó esse que é o problema o mecanoide já caiu aqui mano ele tomou o tiro aonde na perna mandar o safador para lá tem jeito não colocar eles na linha de frente aqui aí o bridge tomou tiros de graça aqui nossa tá tomando vários tiros beleza tá liberado isso aqui que não pode acontecer eles não pode sair pela lateral tá eles têm que sempre tentar passar em linha reta e aí como quebrou aqui ó isso aqui virou área de cobertura tá vendo e aí eles não consegue mais acertar o único que tá acertando era o é o o fabiano mas tá bom libera o povo olha você não vai morrer ana então resgata o borges o bridge borges o bridge o brides o meu cara de borges essa porta aqui eu vou ter que trocar e aí agora eu já vou usar as portas de pedra né porta de mármore aqui e ainda tão ainda carregando os tijolos aqui o fabiano dá para você ir exercer sua medicina procurado já e não ainda não ué legal eu não coloquei o médico para tratar eu vou te falar viu eu coloquei tratamento aqui ó espera por tratamento e esse aqui é um para todo mundo a ana pode ficar no dois aqui beleza o médico não estava impossibilidade de tratar pronto aí a área dos porcos aqui a temperatura está 20 graus tem que mudar essas temperaturas aqui ó é só construir aqui e aqui é o seguinte ó a gente vai regular isso aqui aqui para zero menos um menos dois peraí menos um menos dois e menos três vou pôr esse aqui menos quatro aí esse aqui eu ponho menos três menos dois e menos um certo porque aqui vai ficar os cadáveres aqui é cadáveres humanos tá quanta energia você faltando alguma coisa né não pô tá eles vêm com a porcaria da medicina glitterwood aí agora tá certo pronto aí a temperatura aqui agora vai ficar entre menos um e menos quatro os porcos eles suportam até menos cinco perfeito chegando em algum lugar eu vou deixar essas fogueiras aqui dentro bom apesar que não dá tempo deles morrerem né posso remover essas fogueiras assim ó o eduardo já tá com escudão o eduardo já tá preparado missão ativa provisões de instalação essas missão tem que sair daqui da base é complicado mano vamos ver onde é que está isso aqui deve estar pertinho é tudo perto mais uma hora a gente vai vai atrás de sair tá deixa só eu repor minha minha população a ana foi tratada beleza ana eu preciso que você ah tá eles estão na área de interiores cronograma área de trabalho e a área de trabalho tá proibido de ir ali né tomar cuidado com a ixi maria é o tamanho da área aqui ó área de trabalho eu não tinha tirado já o problema é que eles vão tentar sair e vão tentar passar pro lado de cá né pra eles não ir lá atrás eu tenho que limpar essa área inteira aqui deixa só eles se curarem que aí eu já resolvo esses mecanoides aqui ó falta 11 dias pra ativação e mandar fazer as munições ali deixa eu ver tá fazendo o colete tá fazendo espingardas e esse aqui ah tá faltou destruir mecanoides também fazer sempre e esse aqui do escudo holográfico ficou travada a tarefa na ana mas eu não lembro ter colocado para ser especificamente ela qualquer trabalhador tá bom eu tiro e faço de novo fazer sempre beleza e aí agora eu preciso repor meu combustível né pra fazer a munição pra acertar lá como eu tenho 11 dias então dá tempo tranquilo e aí o cano das armas aqui tá tudo ok a porta ficou com uma aberta aqui ó aqui ó aqui ó a porta de mármore tá fechada só ficou aberta porque tinha corpo ali dentro barricada de granito ainda tem mais granito esse aqui não vai dar né precisa de 5 trocar essa barricada eu tenho aí de material tá eu preciso começar a preparar a segunda segunda aqui o box parei de plastear já tá toda zoada já aí a segunda aqui o box ela ficaria aqui ó missão expirou eu esconderijo de itens valiosos tá bom não queria mesmo isso terminei isso aí que é importante essa mesa aqui vou colocar pra fazer os projétil lá pra cima o bridge seria o outro fabricador mas ele tá meio zoado agora tá se curando ainda o mal de ter a perna de pau né anda vai fazendo munição lá ah não tem como fazer porque tem que fazer o refino aqui ó o combustível pra fazer a munição eu vendi todo meu combustível eu ia ter vendido a carne né ó como a temperatura tá estável aqui dentro agora aí aqui nós vamos trazer pra cá cadáveres humanos os mecanoides já pode liberar pra levantador pra área de trabalho também os dois carregadores tá recarregando ainda vou liberar eles pra trabalhar beleza os dois aparatos holográficos estão prontos e o eduardo já tá reparando ali as coisas show de bola os porcos estão com fome estão com fome essa área aqui é que eu tenho que mudar eu não quero que eles entrem aqui né expandir essa zona aqui até aqui mais ou menos local de animal dormir sim tá bom esse bebê aí falta muito dois anos tem nutrição ali pra três dias beleza e toma uns hits você nem onde foi ah foi aqui parece que todo o aço que tinha pra tirar dessa região aqui eu já retirei me parece que não tem mais nada já estão fazendo combustível beleza é vacilei e vendi todo o combustível não era pra ter vendido não mas tudo bem faz parte faz parte aí o porco comendo já é isso que eu quero nossa porquinho tudo alimentado eu só preciso mudar depois a área de trabalho dos mecanoides porque os humanos não vão poder entrar lá pelo menos por enquanto pirosita se tornou uma criança permanecer como colono agora ele pode fazer tratamento repouso cuidador básico auxílio faxina rearmamento manutenção transporte mortuário e entrega permanecer colono vamos tirar ele da gaveta agora só me dá aí moleque cronograma copia e cola pare de trabalho fazer roupa pra ele minha bancada de costura fazer aqui pra ele camisa de criança uma calça de criança uma touca e uma parque infantil colono precisa de resgate o que foi? resgata ele aí Eduardo peraí e o Fabiano também está com desnutrição mas cadê o Fabiano? não pô vai comer moleque e o Fabio também ah tá é que eu tinha especificado eles pra fazer outra tarefa ninguém está pra fazer enfermagem alimenta ele lá depois você come está dando um rolê aqui pra trazer a comida nossa o moleque está zoado pronto e esse aqui eu tenho que tirar mas não vou tirar agora que eu acho que eu não tenho roupa pra ele deixa ele mais um tempinho aí e se conserta tudo aí aqui eu vou trocar já a parede parede de ardosa e aqui pra baixo vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui vou espelhar né a tarefa de quebrar o mecanoide ah tá faltou uma aqui deixa eu pegar a tarefa na verdade eu tenho que clonar a de cima né o Fabiano vagou triste não teve jeito combustível grande vamos deixar uns uns 20 já tenho 7 7 já faz um estrago tarefas até ter 20 quantos já faltam tem bastante ainda demora 8 dias ainda e esse aqui já começa a montar mecanoides em 2.9 vamos espelhar aqui então tecnicamente essa parede aqui é essa parede aqui vem pra cá pra cá aqui ela abre um de tamanho e volta pra cá não é isso? é exatamente isso aí lá em cima ela vem até aqui tô espelhando tá aqui ela vai 2 tá certo isso? tá certo né porque aqui fecha aqui e fecha aqui isso aqui não tem é isso a porta de mármore a de arenita é 225 a de mármore é 192 acho que é 160 de aço acho que a de ardose é mais forte é aqui ardose aqui e aqui tudo menos aqui os porquinhos tem comida beleza tão bem alimentado não tá preenha ainda não tá preenha ainda não mas tão feliz hospitalidade para um amazona vamos ver ih já foi não não dá pra fazer peraí que ainda tem mais coisa aqui né aqui 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 e mais portas aqui aqui e aqui o moleque já voltou ao normal já vai lá fazer mais biocombustível pra nós quantas munições eu já tô 8 8 não é o suficiente fazer um pouco mais ajuda ele a fazer biocombustível já que você tá feliz ô Bridges já chega já né aí perdeu muita vida ajuda lá o moleque essa tarefa de refino de combustível ela tem ela usa a velocidade de trabalho global né então ele como ele é industrioso se eu não me engano ele é industrioso ele tem mais 35% essa tarefa de refino seria tipo a tarefa de fazer fazer tijolos como é que tá a consciência do Bridges 84% tá com a dor severa e viajando na folha né já tem uns fuminhos já saindo aí olha lá já foi fabricar o bicho não é fraco não segundo a Killbox aqui já ficou do vapor aí agora como a gente tem bastante pedra já seria interessante já fazer bom deixa ele terminar primeiro a parte da Killbox deixa eu já fazer aqui a parte mais importante que é aqui e aqui na verdade aqui é por baixo né se eu for espelhar assim bom basicamente isso e os porquinhos tão como tão que nem pinto no lixo né nenhum deles tá com deixa eu ver aqui se eles tão não nenhum deles tá esterilizado deixa eu comprar porco esterilizado beleza porta aqui garantida menos 51 lá fora área dos porcos bom eu acho que com esses 4 aquecedor dá pra manter aqui dentro entre 0 e menos 5 não estragará não estragará beleza esse alfa castor aqui tá podre né então eles não vão comer onde foi parar meu outro bagulho holográfico um tá com o Fábio ah o outro tá com o Eduardo beleza não tem problema não pena que não veio aqui né escudo né caramba já tô com 615 de combustível de novo rapidão deixa eu pegar a Ana e o e o CG pra fazer combustível a tarefa tá em primeiro lugar é o contrário depois faz a espingarda aí pode largar do chão viu as receitas sempre esquece de colocar porque aí tem gente pra fazer isso tirar esses essas receitas deixa eu clonar essa aqui pra cá bom não precisa pronto tem uma geladeira aqui do lado de fora né é que eles não tão podendo vir aqui tá mas depois quando eu liberar a área dos mecanoides ali em cima vai ficar mais tranquilo meu aço caiu pra 3k tudo bem esse cara aqui não tá conseguindo dar conta não de gerar eletricidade aqui pra bateria aqui não tá conectada ah legal não tá conectada ah é que ela era encostada aqui né vacila por que que eu tirei ela daqui não faço ideia por que que eu tirei ela daqui mas nem preciso desse cabo aqui ó só colocar ela de volta ali nossa que viagem tá 25 munições fez até a mais então vamos lá vamos meter bala nesse povo será que eu espero a outra aqui o box vou acelerar aqui vai vamos ver se acontece alguma coisa que me atrapalha realmente quebrou meu comunicador mano você tem que consertar isso aqui mano urgente porque se passar um comerciante aí ele não passa né se tiver quebrado não passa o comerciante como esse cara acabou ficando aqui eu vou fazer dois armários aqui pra ele ele já tá tomando penalidade de 70% por causa da temperatura pelo menos a gente sobe um pouquinho a eficiência acho que ele vai subir pra 78 né é 78 por causa dos dois armários quase 10% perde 30% por causa da temperatura tomar cuidado que eu coloquei pra fazer as espingardas essas portas tem que manter aberta menos essas duas a gente se curou completamente ó tá fazendo as roupas do moleque já parque infantil beleza pode liberar o moleque já vai sair vendo um monte de corpo eita vida boa aqui essa colônia aqui não é pra iniciante não o moleque já vai sair do negócio já enfrentando a realidade ficou uma pratinha aqui no chão 54 o corpo aqui peraí que você tem que passar por aqui mano você vai ter que ser o cara que vai abrir as portas aqui opa manter aberta manter aberta pronto tá liberado peraí que falta isso aqui pronto tá liberado aqui eu já posso quebrar não tem por que isso aqui ficar assim esse templo aí já morreu ideologia esses caras mais apostatas essa porta aqui era pra ter ficado aberta essa prateleira aqui já não faz mais sentido nenhum tá me atrapalhando estranho né a bateria voltou a carregar agora já tá terminando aqui acho que eu preciso isolar essa área aqui né então aqui eu preciso de mais duas cadeiras pode ser de aço uma aqui e uma aqui essa parede não tem e essa parede não tem vou fechar aqui fechar aqui nossa mensagem aqui a personalidade mecanóide uma nave em órbita deseja realizar algumas experiências planetárias no entanto se sua experiência for realizada um sistema de controle climático forçará o clima em torno de a ser uma chuva com nevoeiro por 9.4 está preocupado com problemas como o conselho de revisão ética solicitará consentimento vou aceitar não vou aceitar não o ouro e o plastear se eu consigo remover do chão quero não obrigado eles conseguem vir pra cá depois né acho que sim só que esse bloco aqui não tem e nem esse aqui bom galera é isso vamos aproveitar deixa finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio eita onda de incêndios do bridge o bridge é cuidado onde você vai botar fogo aí mano peraí deixa eu terminar o episódio segue ele Fábio apaga apaga segue ele segue ele que ele tá doido o que foi a gota d'água ele é piromaníaco não lembro de ter visto ele piromaníaco não piromaníaco bom é isso galera finalizando o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou tchau 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 tchau